Sou assistente social, me candidatei à vaga de educadora social no ABNVC pela oportunidade de trabalhar na área social, de ter um contato mais próximo da minha profissão e tem sido uma oportunidade rica, tenho aprendido muito e eu acredito que tudo isso estava nos planos de Deus, para que eu estivesse aqui. Eu sei que no momento oportuno eu também vou ter a oportunidade de atuar na minha área, mas no momento tem sido assim, prazeroso, porque todos os dias eu aprendo algo novo e como assistente social eu posso olhar para as crianças com um olhar também técnico de algo que eu fui preparada para isso e posso ver nelas a oportunidade de ajudar no desenvolvimento delas e o mais prazeroso é poder ver no dia a dia a evolução de cada um deles, né? Então a gente não só ensina como educador, mas nós também aprendemos muito com cada um deles e olhando para a minha profissão é uma oportunidade que muitas pessoas talvez não tenham tido antes de atuar realmente na profissão, mas assim, que ser educadora hoje tem sido pra mim um grande privilégio. Hoje eu entendo assim que tem me impulsionado cada vez mais a exercitar muitas coisas que eu aprendi na minha profissão e tem me ajudado também a avançar no desenvolvimento dessas crianças, a cooperar com eles, a ver a história de cada um, a olhar a realidade deles, a realidade social deles de uma forma onde eu possa contribuir com o crescimento, de alguma forma ajudar, né? Juntamente com a equipe técnica e tem sido um grande e uma grande honra poder trabalhar realmente nessa função, mesmo tendo a minha formação como assistente social. Então pra mim eu não tenho dúvida de que foi um grande presente, tem sido pra mim um grande presente atuar, né? E dia a dia, a gente, ao olhar para as crianças quando elas chegam, conhecer a história delas, individualmente, saber o que cada um passou, a realidade social que elas viviam lá fora e ver hoje, né? O quanto elas já aprenderam, o quanto nós aprendemos com elas, o quanto a gente não tem desistido de tudo aquilo que Deus tem proposto pra nós em ajudar essas crianças. Então é uma honra fazer parte do Abrígola e do Céu.